A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 1 versículos 26 a 38 Naquele tempo, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegre-te cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Querido irmão, querida irmã, hoje celebramos a solenidade da Imaculada Conceição. A inimizade entre a mulher e a sua descendência diante do inimigo mortal que é simbolizado pela serpente lá no livro do Gênesis, Prometida acontece agora quando vem esta jovenzinha Maria, chamada cheia de graça. Concebida sem pecado, em previsão dos méritos de Cristo, a Virgem Maria é reconhecida e faz parte da fé professada pela Igreja, chamá-la Imaculada Conceição. Ó Maria concebida sem pecado, rezamos nós, rogai por nós a Virgem Maria, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nós pedimos a Nossa Senhora que é concebida sem pecado. E nós suplicamos que esta mesma Virgem Maria, que viveu sem a mancha do pecado, nos ajude com seu exemplo e com a sua oração, para que nós que não somos imaculados, caminhemos neste processo, neste caminho de tornar-nos imaculados no amor, pela força da graça de Deus. É palavra de vida eterna.